Meu Deus Todo-Poderoso, na Sua Sagrada Palavra, observamos que muitas vezes o Senhor socorreu o Seu povo de maneira muito rápida, urgente e sobrenatural. Com o Senhor meu Pai, estão toda a força e poder do Universo. O Senhor é o Santo Deus de Israel, o tremendo Senhor dos Exércitos, o Deus dos Impossíveis, o Senhor das Causas Urgentes e o Deus poderosamente forte e mais que vencedor em qualquer tipo de batalha. No nome do Senhor Jesus meu Pai, com toda humildade e confiança, hoje eu me coloco diante de Ti para orar e clamar pela vida dessa pessoa amada que agora está orando comigo. Essa mulher ou esse homem de fé entrou aqui nessa oração meu Deus, porque ele ou ela acredita em Ti e está precisando muito receber da sua mão forte uma graça, um milagre, uma benção, um livramento, uma direção, uma resposta ou uma ajuda ou libertação urgente para a vida dela ou para a vida do ente querido por quem ela está orando e intercedendo agora. Minha querida amiga e meu amado amigo, com toda sua fé e coração fale agora para o Deus Todo Poderoso qual é a necessidade urgente que está tomando conta do seu coração, da sua vida sentimental, dos seus pensamentos, da sua família, do seu trabalho, da sua casa, vida, da vida de todos os seus filhos, filhas e netos, do seu corpo e saúde, da sua vida profissional e financeira, dos seus negócios, do seu espírito ou de qualquer outra área profissional e da sua vida. E isso, com toda sua fé e sinceridade, derrame agora todo o seu coração, da sua vida e a sua vida. E isso, com toda sua fé e sinceridade, derrame agora todo o seu coração, da sua vida e espírito diante do Deus Altíssimo. Somente Ele tem toda a força e poder para proteger, libertar, ouvir, ajudar, livrar e socorrer você. Confie sempre no Santo e Poderoso Deus de Israel. O Deus que é eterno, vivo, extremamente forte e fiel e sempre mais que vencedor. Muito bem, isso mesmo, com todo seu coração, entregue agora todas as suas necessidades urgentes, para o Deus da Luz, do Amor, da Paz, da Justiça e das Grandes Vitórias, Milagres e Conquistas. E isso, nesse momento tão especial, entregue tudo para Ele. Entregue e confie. Acredite, Deus é tremendamente fiel e poderoso e Ele já está ouvindo, atendendo e agindo forte agora, na sua vida ou na vida do seu amado ou amada, por quem você está orando. Minha querida irmã e meu amado irmão, com toda sua fé, tome posse agora do poderoso poder e de todas as bênçãos do alto, já derramadas sobre a sua vida ou sobre a vida do seu ente querido, deixando aqui embaixo nos comentários, a sua mais sincera gratidão, pelo Pai Eterno ter ouvido e já ter urgentemente atendido todos os seus pedidos, preces, desejos, necessidades e orações. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito, pedindo ajuda. Mas que bendito seja hoje e sempre o nosso Deus Todo-Poderoso, que já ouviu e já atendeu os meus pedidos e as minhas orações. Louvado seja hoje e eternamente o grande Deus Altíssimo, que me respondeu, me ajudou e me livrou de todos os meus medos, sofrimentos, angústias e aflições. Na nossa oração de hoje, com o Salmo 28, vamos agradecer ao nosso querido Deus, por Ele colocar também nos seus lábios, no seu coração e em toda a sua vida e espírito, essas mesmas e abençoadas palavras de louvor, gratidão e adoração. Com toda a sua fé, ore comigo agora com o lindo e maravilhoso Salmo 28. Vamos orar. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem, ao mundo dos mortos. Ouve-me, quando levanto as mãos na direção do teu Santo Templo, e grito, pedindo, a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito, pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração, eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seu o pastor deles e cuida deles para sempre. Livro de Salmos, capítulo 28. Gratidão por tudo, meu Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço profundamente, meu Pai, pelo Senhor ter perdoado todos os meus pecados, por estar sempre ao meu lado, por olhar por mim, me proteger, por ser o meu forte escudo e alta fortaleza e por ser o meu bom pastor e o meu único e poderoso Deus. Louvado seja o meu Senhor, pois ele teve misericórdia e olhou para mim. Ele ouviu o meu grito, pedindo ajuda. Mas que bendito seja hoje e sempre o meu Deus Todo-Poderoso, que já ouviu e já atendeu os meus pedidos e orações e realizou, de forma maravilhosa, todos os desejos do meu coração. Louvado seja hoje e eternamente o meu grande e amado Deus Altíssimo, que me respondeu, me deu forças e ajudou e me livrou de todos os medos, sofrimentos, angústias e aflições. A eles sejam dados hoje e eternamente o nosso maior louvor, toda honra, a nossa mais alta gratidão e todo o nosso sincero amor e adoração. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Ó grande e poderoso Deus de todos os impossíveis, com extrema humildade e total dependência, no nome do Senhor Jesus, eu expresso agora toda minha gratidão e adoração por todas as bênçãos, graças e milagres que, diariamente, o Senhor derrama sobre todas as áreas da minha vida. Eu te agradeço hoje e eternamente, meu Deus, pela sua sempre presente companhia, pela sua tremenda força, poder e sabedoria e pelo seu mais que impressionante cuidado e amor por mim. Com a minha mais sincera gratidão, meu Pai eterno, receba hoje todo o meu agradecimento pelo Senhor sempre ouvir os meus sonhos, desejos, pedidos e orações e fazer com que eles sejam sempre uma grande e maravilhosa realidade em toda a minha humilde vida. Pai querido, como é bom sempre ter o Senhor ao meu lado, olhando por mim, me guiando com a sua radiante luz e materializando poderosamente na minha vida, tudo o que eu necessito e desejo para o meu bom caminho, para a minha paz e para o meu bem estar com a minha pessoa e com o meu próximo. Pedidos, orações e desejos, pedidos, orações e desejos do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Olá minha querida amiga e meu amado amigo, a gratidão é a chave que abre todas as portas para as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Se você teve a graça de receber do Senhor Deus, algum milagre na sua vida, ou na vida de algum ente querido seu, eu convido você a fazer comigo agora, essa singela oração de agradecimento ao Pai Eterno. Se você é uma pessoa que ainda não teve a alegria de ver o seu milagre acontecer, eu também convido você a fazer comigo, essa oração de agradecimento. Essa é uma forma maravilhosa de colocar a sua fé em ação e fazer com que os olhos e as mãos fortes do Altíssimo tenham misericórdia e se compadeçam de ti. Vamos orar. Meu Deus, todo poderoso, no nome do seu bendito e amado Filho, o Senhor Jesus, hoje nós estamos reunidos aqui, para agradecer de todo coração, pelo maravilhoso milagre, que o Senhor realizou, na vida, dessa sua amada filha, ou desse, seu querido Filho. Ao Senhor, meu Pai amado, sejam dados hoje e sempre, todo o nosso amor, louvor e adoração. Está também orando comigo hoje, meu Deus querido, essa pessoa de fé, que agora está me ouvindo, e que ainda não viu acontecer, na vida dela, o abençoado milagre, que ela tanto espera, e deseja, receber. Essa pessoa, meu Pai, ela não é alguém, que anda por vista, ela tem muita fé, e acredita completamente, na sua grande força, na sua fidelidade, e no seu infinito poder. Ela confia, e acredita tanto, no Senhor, meu Deus, que hoje, com toda fé, ela está agora, tomando posse, e agradecendo, o maravilhoso milagre dela, que já está reservado, no seu bondoso coração, meu Pai. E que logo mais, com toda certeza, haverá de ser ricamente derramado, sobre toda a vida, e família dela. Gratidão por tudo, meu Deus, mais que poderoso, fiel, e vencedor. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Gratidão por tudo, meu Deus, mais que poderoso, fiel, e vencedor, 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 fiel, e venced